A gente vai dar início às primeiras informações da região e infelizmente nós voltamos a falar da morte que marcou as últimas horas aqui em Tijucas, o atropelamento de uma ciclista. Uma mulher de quase 40 anos estava prestes a completar 40 anos de idade quando foi infelizmente atropelada por uma carreta. O sepultamento, o velório já acontece na manhã de hoje e o sepultamento também está marcado para a tarde desta quinta-feira e a gente te mostra os horários e outras informações agora. O corpo da ciclista que morreu atropelada por uma carreta na manhã de ontem em Tijucas será avilado em seu município natal, nesta quinta-feira. O sepultamento também ocorre hoje, mas será realizado em Canelinha. Fabiana Leal estava prestes a completar 40 anos. Ela residia atualmente em Bombinhas e era conhecida pela experiência nas provas de resistência com ciclismo, natação e corrida. Atuava como masoterapeuta e tinha graduação pela FURB. De acordo com testemunhas, Fabi tentou desviar de um carro parado no acostamento e entrou na borda da pista de rolamento. E ela acabou sendo atropelada pela carreta. O motorista não parou para socorro, mas especialistas acreditam que o choque tenha ocorrido no ponto cego do motorista, que sequer percebeu o acidente. O velório será realizado a partir das 9 horas na Igreja São José, em Blumenau. Após a cerimônia, o corpo será transportado para Canelinha, onde será novamente velado a partir das 12 horas. O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal com previsão para as 17 horas. É, gente. Após a tragédia, vem a despedida. Os familiares e amigos da Fabiana Leal estão lá acompanhando esse translado. Já estão aqui também no município de Canelinha para a sequência do velório e depois, ao fim da tarde, o sepultamento. Uma informação triste que a gente encerra essa cobertura por aqui, falando do sepultamento também do velório desta mulher de apenas 39 anos que faleceu nesta fatalidade. A gente deseja também a toda a família e todos os amigos muita força nesse momento tão difícil. Tchau. Tchau.